Oi galera, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal o índio do vídeo de hoje estou aqui pra fazer mais um episódio da nossa linda, amada série Rampisco Responde, série em que eu respondo os comentários de vocês mas antes de eu ir responder os comentários eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês de como funciona pra vocês aparecerem nos próximos episódios, bom assim pra você aparecer no próximo Rampisco Responde você tem que comentar nesse vídeo aqui com a hashtag Rampisco Responde 10 no caso é o próximo Rampisco Responde, esse aqui é o 9 então o próximo é o 10, você tem que comentar com essa hashtag e aí, se eu marcar o seu comentário com aquele coraçãozinho, significa que você vai aparecer no próximo Rampisco Responde é, teve alguns casos nesse vídeo aqui que eu não marquei o coraçãozinho no comentário e ele apareceu mas assim é que eu decidi selecionar depois que a gente tirar da print, aí mas agora é isso aí, chega de colação e bora responder os comentários de vocês vamos lá yeah uuuuhuuu uuuuhuuu se a gente aceitaria se o nosso filho ou nossa filha fosse gay não dá pra gente já sair respondendo sem a gente pensar porque que essa pergunta foi feita porque será que a gente vive num mundo que coloca o ser gay como algo que não se deve ser então eu vou respondendo pra vocês ser gay gente não é problema nenhum ser gay não é feio ser gay não é demérito ser gay não pode ser nunca entendido como um xingamento porque a gente é como a gente é assim como a gente não é não é problema ser heterossexual ou mulheres que gostam de homens e homens que gostam de mulheres não tem problema nenhum mulher gostar de mulher e homem gostar de homem o problema é ser violento com as pessoas que são assim o problema é o preconceito o problema é a violência o problema é a gente não aceitar que o humano é super diverso e que não é todo mundo que tem que ser do jeito que dizem que a gente deve ser então assim gente repensa se tu usa o viado como xingamento se tu usa o bichinha como xingamento te liga o problema tá em ti e não nos é o 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